Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão, tudo na paz? Guys, hoje trouxe aqui ó, o Prata 1 Conta aqui pra galera, por que que você é Prata 1? Eu era Prata de Elite, aí a transação me droppou pro Prata 2, aí caiu pro Prata 1, né? Então vamos lá, guys, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Já vamos começar, a gente vai tentar terminar o inventário dele, que a gente começou ontem A gente vai tentar conseguir skinzinha na conta dele no csgo.net O inventário dele como está até o momento, tá? Equipamento A gente já tem uma USP, então a gente vai precisar de uma Glock Precisamos de uma Glock, uma P250, Tec9, uma 5.7 Ah, vamos pegar a porra da Beretas, né? Tube metralhadora, MP9 e Mac10 Essa daqui eu acho que não precisa, dá pra manter, essa daqui é bonita Tá boa já essa daqui, já, e a Bison, foda-se, Bison A K já tem M4, já tem Alp, já tem, precisamos de uma SG e de uma Aug Precisamos de uma Galil e de uma SSG E aí eu acho que o inventário fica completo E vamos deixar aqui uma casinha, se sobrar um dinheiro Que essa daqui não é muito da Top, né? Já tem a faquinha dele, já tem a luvinha dele Então vamos lá agora, vou fazer aqui pelo próprio navegador da Steam mesmo E já vamos depositar aqui cupom 40MAJOR Que dá 40% de bônus no depósito, perfeito Mano, com 150 dólares, dá pra pegar esse tanto de coisa que falta? Acho que dá, né, clã? Só a gente ter sorte, basta ter sorte E, guys, o Gu vai poder participar do sorteio das autotrônicas, né? Ontem o chat permitiu você participar, Guam Permitiu Eu depositei ontem na sua conta, foi o quê? Foi 300? Deixa eu ver, deixa eu conferir, ó Já entrou aqui, ó, histórico de pagamentos Na verdade foi 350 mais 150 500 dólares, mano Tu vai ter 500 chances de ganhar esse sorteio aqui, ó De 14 facas autotrônicas, mano Basta tu usar o cupom 40MAJOR Cupom 40MAJOR, 40% de bônus no depósito, tá? Ó, 40MAJOR E você ainda participa do sorteio mensal absurdo que vai ser no dia 1º de dezembro Então vamos lá, guys Começando pela Glock Qual que você acha bonita? É que tem que escolher, o inventário é seu Você gostou dessa daqui? Então vamos pegar essa daqui de 16, ó Que eu acho que aí vai ser um pouquinho mais fácil, talvez 2% Vamos pegar essa Glock Se Deus quiser, agora Deu merda a primeira Não é possível Tô achando que essa Glock não quer vir não, viu, Gun? Tá bom, tá bom Não, nessa daqui, ó Na Neonor 7.3 É agora Calmou 40 DOL, véi Deu certo Porque antes a gente tava arriscando umas mais baratas Deu merda pra caralho nas baratas Na hora que a gente foi numa mais cara Deu certo, tá ligado? 210 pegou já 40 Tá naquele jeitão Tá naquele jeitão Lógico, né? Então vamos lá Pegamos já a Glock Agora A P250 P250 tem P250 baratinha E é bonita Essa Moertos é a mais bonita que tem Não tem como, velho Dá pra pegar ela aqui fácil, mano Dá pro 10 de primeiro, inclusive, ó Um DOL vira ela rapidinho, ó Aí Pegamos Pegamos a P250 P250 Chegou uma skin Então vamos ver aqui, ó Deve ser a Glock É Nova de fábrica Nova de fábrica Naquele jeitão Aí, ó Pra quem não tinha nenhuma Agora tá com o inventário Pô, velho Vamos pra Tec9 Tio Injector Não tem como Tio Injector E vamos nos 33% Já que nós tá ostentando o mesmo dinheiro aqui, né? Porra, pegando skin de 5 DOL Porra, com 150 DOL de salda Vem fácil Peasy, peasy Lemon squeeze Chegou a peça Chegou mesmo Tá lá, ó Olha só como é que ela é bonita É muito louca Ela é barata e linda Mano, o inventário tá tomando forma Tá pegando forma Tá pegando formato, ó Ó, aqui nas pistolas já começou Já começou 5 e 7 agora Vou pegar logo uma Casey Hartnett nessa porra Vamos Toma, ali Cheio de primeira Ha Esqueça 3 DOL já virou 7 aqui, ó Easy, easy piece Pronto, já pegamos Agora só falta a Beretas Mano, Dural Dual Beretas, tipo Essa verde aqui é do caralho Tá ligado? Não compensa pegar uma Dual Beretas, cara Vale a pena pegar, tipo, essa daqui mesmo De 1,20 e pouco É bonita E tipo, você não vai usar nunca essa merda mesmo É só pra estar ali Vai essa porra mesmo, ó A gente vai aqui gastando um azar Que dê errado todas as vezes aqui Pra gente gastar todo o azar do mundo Pronto 50 centavos É ali que nós tinha que torcer pra dançar Eigo, relaxa Tá emocionado Vamos lá Deixa eu pegar aqui a Tech Nine Deixa eu pegar aqui também a 5 e 7 Ó, a 5 e 7 A Tech Nine Pelo amor de Deus Tóxic Pega a Tech Nine Tóxic Porra de Tóxic, irmão Pronto, tá pegando forma demais o inventário, hein Ó, a gente já pegou tudo isso daqui Essa Glock de 38 Essa P250 Essa Tech Nine Essa 5 e 7 Essa Dual Beretas E a gente gastou só 7 dólares do saldo real Que a gente depositou foi 150 dólares Agora vamos para a MP9 Vamos na do... Na do chifrudo Não, muito caro com uma MP9 Ah, mas vale a pena Na do unicórnio chifrudo aqui, velho A gente pega ela com 10 doll Ao menos 4 doll nós já tá pegando Talvez não de primeira Mas a gente pega 1, 2 3 Tá, vamos precisar jogar mais alto nessa porra Vai, 32 É, nossa Tá lá, tá lá, tá lá Chegou aqui a Dual Beretas Ela veio pouco usada Olha só como que uma skin barata consegue ser bonita 1 dólar 1 dólar E é do caralho Agora vamos de MAC 10 Você gosta dessa daqui, Rosa? Ah, o Gu pediu Se você pediu ela que nós vai pegar Os 2 doll nós vai pegar ela É, nossa 2 dólares pegamos a MAC 10 de 6 Mano, agora precisamos de uma MP7 e uma Bison É uma MP7 fade, pô 20% Tá lá Bison Vou pegar essa do gato roxo Pra você ter aqui, ó 21% Já foi, caralho As skins baratinhas Tão dando certo Com pouca porcentagem Pra caralho, velho Agora a gente só vai precisar Da SG Da AUG Da Galil Vamos lá SG Uma SG Não tem como, velho A Dragonfire Tipo 20% Num taxa Num taxa Tá lá Taxou um pouquinho Deu uma taxadinha Vamos lá Chegou aqui algumas skins Vamos aceitar elas Chegou 6 skins Ó, a Bison Chegou também aqui a MP Foda-se Chegou a MAC Chegou a MP9 Só falta a Scout agora Que já chegou também Vocês vê, mano Se é esse gonete É assim Pegou pra pum Já era Olha só SSG Absurda MP9 Absurda De linda MAC10 Topíssima MP7 Bison E é isso A SSG Eu já peguei Agora falta uma SG Aqui, ó Você gosta de rosa, né? Você falou Você é bonitão Claro 20 Não taxa não Não taxa não É isso Três tentativas Já veio Perfeito Então SG Já foi Agora só falta Aug, Galil E AK Aug Aqui, ó A Chamillion 20% De primeira Assim que a gente gosta Assim que a gente gosta Quando é de primeira Aug E... Mané Galil Tem alguma Galil Aqui Que a gente já troca Pela Galil Aqui, ó Perfeito Perfeito A gente troca Por essa Galil Aqui Que é bem da hora Já era A gente troca A Aug Pela Galil E busca outra Aug Pegar essa de 9 Aqui Mano, de primeira Pei Pei Olha lá Eu fiz duas tentativas Tá tranquilo Mano, pegamos tudo Então Só falta AK Agora Deu certo Deu certo Pra caralho Ó, a Galil Já chegou A SG Já chegou Galil SG A Famas Dá pra gente dar Uma melhorada Nessa sua fama Essa comemoration É bem mais bonita Que você tem atualmente Será que a gente consegue Ela com uns Três dolinhos Pelo amor de Deus Tá show Tá show e muito Tá show e muito Foi 30 doll Pra conseguir essa merda Dessa fama Agora AK Ele já tem uma Não é necessário Tipo Conseguir Ela ao pé da letra Assim Tipo Se a gente não conseguir Também não tem importância Mas a ideal É conseguirmos Boa sorte F A AK vai ser Aquela dali mesmo Tá Mas você gostou Mesmo dela A AK vai ser Aquela dali mesmo Caralho Que azar Velho Mas tá bom Mano No final das contas Deu certo demais Que a gente conseguiu Pegar tudo Que a gente queria Ó, clã Pistols Glock Neonor USP Neonor Barberetas P250 Tec9 Fuel Injector 5-7 Case Hardened Eagle Printstream MP9 Mac10 MP7 UMP P90 Ibizom Hamas Galil M4 Essa M4 Sua Inclusive É cara Pra cacete 540 reais Pesada Paquinha Tuvinha GG Ficou top Turn a 10 piece To a 20 quick I got money Bustin' out the money click Make a call and hit another lick Someone get the money count I can keep on thumbin' it Turn a 10 piece to a 20 quick I got money bustin' out the money click Make a call and hit another lick Someone get the money count I can keep on thumbin' it Okay I'ma hit the 20 off a laptop In a zoom meetin' Make it money N